Então, eu quero imensas hortensias azuis aqui, nesta zona, porque eram as flores preferidas do meu pai. E o meu lugar tem que ficar o mais longe possível de todos os arranjos florais. Mas senão não vou parar de espirrar e depois ainda sai de lá uma burbulha gigante. Como uma burbulha gigante. Muito bem, sim senhora. Estava a ver que não me ligavas de volta. Susana, o que é que me querias dizer sobre a Maria? Olá, meu querido. Também tenho imensas saudades tuas. Olha, a terceira continua na mesma. E Lisboa, como é que está? Imagino que esteja a ferver. Olá, Susana, o que é que me querias dizer sobre a Maria? Hum, sobre a Maria? Não me lembro. Ah, já sei. Parece que a Maria é a tua irmã. O que é que foi agora? Olá, Susana. Isto foi a coisa mais idiota e insensível que tu alguma vez fizeste. Mas tu achas que tem graça? Isto até para ti é muito baixo, pá. Podes parar com os insultos. Eu não te estou a mentir. O teu pai e a mãe dela tiveram um caso mesmo antes da Maria nascer. Por isso, a Maria é a tua irmã. E se tu não acreditas em mim, pergunte à tua mãe. Adeusinho, Pedro. Párvulo. E aí A CIDADE NO BRASIL